Tá na cadeia. Um homem que assaltava clientes em caixas eletrônicos foi preso em São Paulo. Numa das ações registradas por câmeras de segurança, veja que além de roubar, o cara ainda agride uma das vítimas. Tem uma reportagem completa que traz os detalhes da ação deste homem. As imagens são do circuito segurança de uma agência bancária na região do Capão Redondo, na zona sul da cidade. A mulher estava sacando dinheiro quando foi surpreendida por um homem. Ao notar que seria a vítima de roubo, ela tentou se defender e lutou com o assaltante. A vítima foi derrubada no chão. Ela é agredida por ele. Uma criança que presencia a cena corre para fora da agência. O ladrão tenta fugir e a vítima vai atrás dele, mas acaba caindo nas escadas que dão acesso ao banco. Segundo a polícia, o homem atuava sempre bem vestido e se passava por cliente para tentar disfarçar. E ele percebia vítimas vulneráveis, geralmente mulheres sozinhas ou quando a agência estava vazia, até escolher algum homem. E as abordava mediante violência e grave ameaça por menção de estar armado ou simular com alguma coisa. Ele as obrigava a sacar o dinheiro que ela tinha na conta e passar para ele ali mesmo. A polícia já havia recebido denúncias da atuação do criminoso na mesma região onde as imagens foram registradas e passou a investigar as ações. A partir daí, os agentes chegaram até o endereço do suspeito. A gente já estava, a gente tentou uma primeira vez prendê-lo nos endereços dele. Foram deferidos mandados de busca e apreensão também nos endereços, onde a gente colheu elementos de convicção relacionados ao crime. Então a gente já sabia onde que era a residência dele. Então os policiais, juntamente com a polícia militar, fizeram uma campana e esperaram ele comparecer de volta e acabaram efetuando essa prisão. Foram cinco meses de investigação até que o criminoso fosse localizado. O bandido foi autuado por roubo. A polícia espera que o assaltante seja reconhecido por outras vítimas ainda nos próximos dias. A arma usada nas ações era falsa e foi apreendida. O caso foi registrado no 92º Distrito Policial, na zona sul da capital.